Com o arranque das atividades desportivas nas diferentes ilhas, o presidente da Federação Cabo-Verdiana de Futebol adiantou que é uma questão de se adaptar o calendário para a concretização da competição a nível nacional. O mesmo garante que medidas sanitárias têm sido seguidas, principalmente quando há riscos evidentes da doença. Diz-se que a própria OMS recomenda a realização de exercícios físicos enquanto factor inibidor na redução da propagação da Covid-19. Na Ilha da Boa Vista, diz-se que a ilha tem a autorização das autoridades sanitárias para a retoma da época desportiva, tendo destacado, por outro lado, a liderança das associações e clubes, tendo em conta o contexto da pandemia. Quanto ao jogo de qualificação para o CAM 2021, que acontece nesta sexta-feira, o mesmo disse que estão reunidas as condições para este embate de Cabo Verde e Camarões. A contar para a quinta jornada do Grupo F, afirma haver também um corpo clínico experiente que tem seguido rigorosamente os protocolos sanitários.